O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Hoje nós vamos tratar de um assunto a título de denúncia realmente. Nós estamos aqui próximo ao Caique, no condomínio de Chacras. Vou conversar aqui com o Pablo. Porque está acontecendo algo aqui, no mínimo terrível, né? Porque é um crime previsto em lei, que é o abandono de animais. O que acontece? As pessoas não querem mais... Está ouvindo? Quanto cachorrinho, né? As pessoas não querem mais ser um animalzinho de estimação ou por algum motivo, e abandonam esse animal, que já é um crime, e jogam aqui perto de vocês. Quer dizer, Pablo, é uma situação... Você que é biólogo e tudo mais, que tem esse conhecimento todo de animais, ainda é mais cruel ver uma situação dessa, né? Ah, com certeza, Fábio. Já virou uma situação insustentável, na verdade. Não só aqui, né? Como na cidade toda, tá? Falando particularmente daqui, que eu sou morador, a gente tem esse problema já há alguns anos. E nós estamos tendo esse problema, realmente, porque o povo, infelizmente, não tem essa consciência, tá? As pessoas acham que é muito mais fácil descartar o animal pelo fato de ele ter ficado velho, né? Ou estar latindo muito, ou mesmo mudou da residência e não consegue mais acomodá-lo, né? E acham que outras pessoas podem fazer o bem para esse cachorro. E muitas vezes, isso acaba não acontecendo, né? Aqui, nós temos um caso, vários casos, que todos os moradores acabam acolhendo esses animais. Mas chegou a um certo ponto que a gente não consegue mais acolher. Já está no limite, né? Já chegamos no limite, com certeza. Você disse, por exemplo, que uma das chácaras aqui do condomínio já tem 15 cachorros abandonados. Você já tem mais de quanto? Cinco? Eu tenho mais cinco cachorros também. Então, quer dizer, só aí já são 20. Então, imagina o número de pessoas que descartam, é um termo horroroso, né? Mas descartam um animalzinho. Eu queria, antes da gente continuar a conversão, eu queria mostrar essa foto. Esse animalzinho, isso é sarna. Olha o estado que ele está. Isso aqui é cruel demais, né? Isso é cruel demais, Fábio. Esse caso aconteceu há duas semanas atrás. Foi o começo de uma tarde, minha esposa saindo de casa, me avisou. do ocorrido. Quando eu vi, de princípio, achei que fosse... que ele tinha sido queimado, né? Quando eu cheguei perto, eu vi que era escarbiose, sarna, né? E o cachorro não conseguia andar, ele estava desnutrido. E alguns relatos de populares aqui acabaram falando que uma caminhonete, que infelizmente não conseguiram anotar a placa, né? Essa caminhonete acabou deixando esse cachorrinho indo embora. E isso aconteceu em plena luz do dia, porque geralmente a gente sabe de casos que eles aproveitam à noite para fazer isso. Acho que pelo fato de acharem que ninguém vai acabar vendo, né? Então, uma coisa que a gente gostaria de alertar a população é que se vê um caso desse, que anote a placa. Porque como você mesmo disse, Fábio, isso é crime, né? Nós temos o artigo 32 de crimes ambientais, que prevê até prisão. Prisão, sem dúvida. No Código Penal, temos o artigo 164, né? Então, é prisão de três meses a um ano, além de multa. Quer dizer, realmente precisa, além de... tinha que abandoná-lo para ele sentir um pouquinho o que está acontecendo. Não tem câmera de segurança aqui, que vocês conseguem visualizar, que a gente pode levar para a prefeitura, pode levar para a polícia para fazer a denúncia mais formal? Felizmente, Fábio, ou, na verdade, infelizmente, tivemos que tomar essa atitude, né? Para poder flagrar esse ato de abandono. Então, além das pessoas, como eu acabei de falar, além das pessoas colaborarem com a denúncia, temos também as imagens agora. Então, se por acaso a gente flagrar algum indivíduo, algum cidadão, que na verdade a gente nem pode falar que é cidadão, porque é um desumano que faz uma coisa dessa. Então, se a gente flagrar essa situação, nós vamos denunciar. Então, é isso que eu peço também para toda a população. Se ver um cachorro atropelado e o condutor do veículo não parar, não der esse devido socorro, que denuncie, ligue para a polícia, anote a placa, anote o endereço, que é dever também da polícia ir atrás desse agressor. Muito bem. Obrigado, Pablo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Toda imagem que for flagrada aqui no condomínio, aqui próximo do Caique, que for flagrada de abandono de animal, nós vamos colocar na processo. E nós não vamos tampar a placa, não. Nós vamos colocar na processo. Então, você pensa duas vezes antes de fazer isso. E se você tiver alguma denúncia, se você flagrar alguém, mande para o portal arroba processo. Põe aqui embaixo, João, para mim. Portal arroba processo.com.br, escreve, isso não é normal. E aí a gente vai divulgar essa prática absurda que é o abandono de animais para acabar aqui na cidade de Matal. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.